Só que o que é o diferencial, o que é o negócio que eu quero te ajudar a entender? Que tal você parar de usar o fim de semana para fugir da realidade que você tem e começar a usar o fim de semana para construir a realidade que você quer? Eu não sei quanto tempo você tem disponível por dia. Eu sei que a realidade da maioria dos brasileiros é muito árdua de ter que acordar muito cedo. E transporte público, eu já peguei seis ônibus por dia, eu morava em rua de terra. Eu já fui assaltado a ponto de eu montar em arma na minha cabeça numa rua escura quando eu estava voltando para casa. Eu tive que me jogar no chão sujo do ônibus para escapar de tiroteio. Então eu sei o que é isso. Você está longe, só para você entender. Pô, estou descrevendo a Ucrânia nesse momento. É, então é que você mora, é que você mora. Caramba, eu morei 15 anos em Natal, mas calma, não é que Natal inteiro é assim. Eu morava num bairro marginalizado de Natal, daí como eu estudava na... Você é natural de lá mesmo? Nasci em Campinas. Campinas. Campinas, interior de São Paulo. Aqui pertinho? Aqui perto. Nasci em Campinas, morei 11 anos lá e daí tenho família lá, tudo. Abraço, Adriana, Júnior, Matheus, Marina, galera lá de Campinas, Tia Adete. E daí olha só, eu sou de Campinas, morei 11 anos lá, aí me mudei para Natal. Aí Natal eu morei 15 anos lá, que eu fiz ensino médio, fiz faculdade de Direito. E daí ano passado, 2021, me mudei para São Paulo para advogar. Você mora aqui em São Paulo agora? Agora eu moro em São Paulo para advogar. E daí fugiu o que eu estava falando. E daí você vivenciou já essas coisas ruins que não levam para fora. Então, obrigado por me lembrar. Ó, isso que eu vou falar agora é muito importante. Tudo bem, tá? Tudo bem você estar num ponto agora. Eu não sei qual que é o tempo que você tem disponível. Se é 10 minutos. Eu sei que às vezes você tem filho, filha. E com todo o trabalho você está cansado. Você está cansada, falta energia. Eu sei. Eu sei que é hard, cara. É difícil. Só que, poxa, pega 10 minutos do seu dia para focar no seu futuro. Pega 10 minutos que seja. Sabe o que eu fazia no caminho do ônibus quando eu estava indo para a faculdade? Eu ouvia podcast. Quando eu estava no ônibus, pegava 6 ônibus por dia. Quando eu estava no ônibus, eu ouvia podcast para aprender naquele caminho. Mas o Forjando Resultados, ele meio que nasceu dessa... De uma causa muito parecida com o que você está descrevendo. Porque eu tinha uma agência de lançamento digital, lançava grandes influenciadores. Um desses influenciadores era um jovem que tinha sido duas vezes campeão mundial de CS, que é um jogo, Counter-Strike, jogo de computador. Pô, eu sei, Counter-Strike. Aí ele foi duas vezes campeão mundial de CS? Não, ele foi duas vezes melhor do mundo. Ô louco. É. Usava hack não, né? Não. E aí ele que abriu as portas do esporte diretorônico no Brasil. O nome dele é conhecido aí nos games como Coldzera. E aí eu fui lá na Sérvia, no meio da pandemia, para gravar o curso dele. Na Sérvia? É, ele jogava num time europeu. Aí eu fui lá e eu estava falando... A gente gravou lá. Sérvia é leste europeu? Isso. Muito incrível, por sinal. E aí eu estava perguntando para ele justamente isso. Falei, cara, você já é milionário? Tipo, pô, você já nem precisa mais trabalhar, você já ganhou todos os títulos, você já é duas vezes melhor do mundo. Por que você continua treinando 18 horas por dia? E aí ele respondeu o seguinte. Miro, porque eu sou viciado em vencer. Então se eu não fizer isso, eu vou querer vencer em outra coisa que eu for fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou me dedicar em algo que eu já sou bom, que a chance de eu vencer é maior. Aí eu pensei, cara, imagina se um jovem de 15 anos, por exemplo, tenha a oportunidade de ter um contato com uma pessoa dessa. Às vezes o cara transforma. Porque o cara cria uma mentalidade, o cara desenvolve um nível de disciplina que independente do que ele for fazer, ele vai ter um resultado mais expressivo. Só que qual que é o grande problema disso? A grande maioria das pessoas não vão ter a oportunidade de ter os acessos que eu tenho. Aí eu pensei, cara, então por que eu não uso os acessos que eu tenho para conversar com essas pessoas e poder levar para essas pessoas que não têm acesso essa conversa? Então foi daí que surgiu a primeira gravação do Forjando Resultados lá em 2020, 2021. Eu falei assim, vamos conversar de novo, Marcelo, e vamos gravar só para eu ter isso. Não sei o que vai acontecer, mas vamos gravar. E a gente gravou conversando isso. E muito louco, cara, porque aqui no Forjando Resultados a gente costuma dizer para as pessoas o seguinte, cara, não tem mais motivo para você não dar resultado. Porque é gratuito. A gente conversa com as pessoas mais, as maiores autoridades de cada segmento, de todos os nichos. Então, ah, mas você não conversa com o atleta, a gente conversa. Ah, você não conversa com o empresário, a gente conversa. E a gente conversa com basicamente todos os grandes nichos. E aí chega um momento que a gente começou a perceber que, independente do nicho, os pontos que deram certo são comuns em tudo isso. Ninguém que veio aqui falou assim, ó, eu trabalhava só quatro horas por dia e não me cobrava tanto. Bom, todas as pessoas que tiveram resultados previsíveis sentaram nessa poltrona e falaram assim, cara, eu trabalhava mais que todo mundo, cara. Eu acordava mais cedo e botava para quebrar. Ou seja, o primeiro princípio é, cara, você tem que trabalhar para caramba. Ponto. O segundo princípio que as pessoas contam aqui é, cara, em algum momento da vida delas, antes de terem resultados, elas tiveram que se preparar um monte, cara. Umas foram lendo, outras foram tentando, tentativa e erro, outras foram escutando outras pessoas, outras foram arriscando muito. Mas, cara, elas tiveram uma fase de preparação. Então não tem mais hoje, principalmente com o mundo da internet, não tem mais a desculpa da pessoa falar assim, ai, eu não gero resultados porque, independente do que ela for usar, cara, do tempo, não é mais uma desculpa. Sacou? Então, isso que a gente está fazendo aqui é a pessoa que não tem um acesso a você, mas tem acesso que você sabe, pô. Essa é a missão do Forjão Resultados. A pessoa talvez não tenha acesso ao Ricardo Eletro, não tenha acesso ao Eduardo Costa, mas, tipo, você tem acesso ao que o cara sabe porque a gente faz esse papel. Às vezes o cara está lá no interior de um estado lá do Brasil, que é um pouco mais afastado de São Paulo, querendo ou não, centro econômico por aqui. E daí, às vezes, o cara está lá, né, extremamente difícil de ter ambiência com essa galera e forjando resultados, levando isso para a galera, ó, estamos aqui para te ajudar, muito bom.